Música Fala galera do Android Gamer, quem fala com vocês é o Robson galera, começando aqui mais um vídeo do canal E com o fim do ano ficando cada vez mais próximo, hoje dou início a diversos vídeos com o compilado dos melhores jogos desse ano E a lista de hoje será com os melhores jogos com gráficos dignos do console Curtiu? Então já deixa o gostei logo no início do vídeo para não se esquecer Dito isso, vamos para o que interessa Badland 2 Esse jogo foi lançado na segunda metade de dezembro de 2015, então podemos citar ele aqui nessa seleção sem quaisquer problemas A primeira versão da franquia foi bem recebida pelo público mobile E devido a tanto sucesso, o game ganhou sua sequência, que até me impressionou Por não se tratar de um game de corrida, RPG ou tiro, que tenha um real engine 4 Que para quem é novo no assunto, se trata da melhor tecnologia gráfica no Android até o momento Assassin's Creed Identity É óbvio que nas versões mobile dos jogos da franquia Assassin's Creed, a Ubisoft não usa a mesma tecnologia gráfica Que em suas versões de PC e console, afinal isso é impossível No mais novo jogo da franquia, que tem seu digamos que apelido carinhoso de bicho piruleta que escala as casas Tenho certeza que o gráfico vai te agradar bastante, até mesmo se você já for mais velho no assunto Asphalt Extreme Depois de muito tempo de espera, finalmente a Game Loft liberou um novo jogo de corrida da franquia Asphalt E esse chegou para liderar o posto de jogos de corrida em estilo off-road O game tem jogabilidade e gráfico extremamente parecido com o Asphalt 8, então pode ter certeza, é jogo top The Walking Dead The Tale Tale Series Season 3 Eu particularmente gosto muito dessa franquia que foge bastante do The Walking Dead ou da TV dos quadrões que conhecemos Nesse jogo você não encontrará personagens comuns da série de TV e das HQs E sim a história de Clementine, uma pequena garota que desde cedo luta pela sobrevivência juntamente com seu grupo O jogo tem um gráfico cartunesco, mas o estilo cartoon não deixa o gráfico feio, pelo contrário Essa é uma característica bem interessante em todos os jogos de The Tale of Tale Além disso, o estilo de jogo é um pouco diferente dos que já estamos acostumados a ver Já que nesse game você é que irá decidir as ações dos personagens, ou seja Cada escolha do personagem será decidida por você E cada escolha pode influenciar no futuro da história, deixando o jogo ainda mais interessante Radiation Eastland Pra variar, outro game que já era do iOS há muito tempo que só agora veio para o Android Mas isso não seria o maior problema Esse game tem gerado muita discussão, já que a incompatibilidade com alguns aparelhos gerou um feedback um tanto quanto negativo na Play Store Mas não podemos negar que esse game tem um potencial incrível e uma jogabilidade bem fácil e um gráfico bem interessante que vai agradar diversos jogadores Red Bull Air Race 2 Quem diria um jogo de aviação nessa seleção de hoje Nesse game você terá que realizar diversas manobras com seu avião para conquistar seus fãs E conseguir dinheiros para comprar outros aviões que irá lhe proporcionar uma experiência ainda melhor de fazer diversas manobras no ar SBK 2016 Esse é o jogo que lidera o patamar de jogos de corridas de motos no Android E toda essa fama, digamos assim, não foi conquistada à toa O game tem uma boa trilha sonora, um gráfico bacana e uma jogabilidade bem fácil que é igual a de jogos de corridas de carros Hitch Os jogos de RPG se destacam bastante em termos gráficos e esse é apenas mais um Também com a Unreal Engine 4, o gráfico desse épico jogo de RPG é extremamente incrível Mas não vai achando que um simples aparelho de entrada vai rodar esse jogo facilmente Se o gráfico do jogo é espetacular, obviamente vai pesar um pouco no processamento do seu aparelho Need for Speed No Limits Não achem que estou sem informação, sei bem que esse game foi lançado no dia 15 de dezembro do ano passado Mas não podia deixar de colocá-lo nessa seleção de hoje Já que por ter sido lançado no meiado do mês de dezembro, podemos incluí-lo nessa lista Assim como o fato do game Blade 2, que terá gráficos impecáveis, tem previsão de lançamento ainda nesse mês Mas não vamos incluí-lo nessa lista, por ser um jogo que mal tem uma gameplay Mas voltando para o assunto do jogo Esse é daqueles jogos que você olha e vê que ele tem tudo para se destacar dentro dos jogos de corrida Pelo fato do game ter um gráfico incrível e uma jogabilidade bem fácil de ser manuseada Hero Genesis Para quem já viu o trailer e está na espera do jogo Blade 2, como já citei agora há pouco Que tem previsão de lançamento ainda esse ano Já podem ir se aquecendo através desse jogo Que usa a melhor tecnologia em termos gráficos do Android A Unreal Engine 4, que também será vista no jogo Blade 2 Durango O game que promete ser um dos melhores jogos de sobrevivência para Android ganhar a sua nova beta no dia 3 de dezembro Sendo encerrada no dia 3 de janeiro E fica ligado, vai ter gameplay desse jogo incrível no dia de lançamento aqui no canal Deixando as propagandas de lado, o game parece ser bem atrativo Embora desejasse que ele tivesse uma visão em primeira ou até mesmo em terceira pessoa Mesmo assim o jogo não deixa de ter uma história bem chamativa After Pulse Creio que muitos de vocês já ouviram falar desse jogo há um tempo Inclusive pediram até para fazer um gameplay desse game aqui no canal Mas como a desenvolvedora fez questão de lançar esse game e apenas parar para ele o stop Pessoas com smartphones intermediários e até mesmo de entrada como eu e você ficaram de fora Mas fiquem tranquilos Existe a possibilidade da desenvolvedora fazer uma versão do jogo que será compatível com smartphones mais simples Vale lembrar que isso pode levar um tempo, então só o que nos resta é esperar Fórmula 1 2016 Outro jogo de corrida que está na seleção de hoje, mas no caso desse se trata de um jogo pago Mas não podemos negar que o jogo em si é incrível O gráfico, a jogabilidade e tudo um jogo me agradou Tirando obviamente a parte da incompatibilidade dele com alguns aparelhos Gear Club Esse é mais um ótimo game de corrida lançado recentemente para Android Que já possuía compatibilidade com iOS há um certo tempo O jogo possui vários atrativos Um deles são seus gráficos que são extremamente bonitos Eu particularmente notei uma grande semelhança com alguns jogos da franquia Força do Xbox e PC E quando eu falo em franquia Força, quero dizer o próprio Força Horizon Que foi lançado recentemente pela Microsoft Esse conseguiu sua participação nessa seleção de hoje sem muito esforço Já que a beleza de seus gráficos são bem notáveis E para variar, ele já era disponível para usuários do iOS há muito tempo Mas deixando de fora essa história de chega primeiro para iOS Tem um dos jogos que já pode ser considerado um dos melhores jogos de 2016 Mas o ponto negativo é que o game é pago Mas com certeza BR do jeito que vocês são Vão encontrar uma forma alternativa de baixar esse game Bom galera, esse é o mais vídeo do canal Espero que vocês tenham gostado Vídeos como esse com seleção de diversos jogos em apenas uma lista Dão muito trabalho Então já deixa o seu like, compartilha com seus amigos Principalmente se vocês gostarem Se está chegando no canal a partir desse vídeo Não esquece de dar o seu gostei De se inscrever e de ativar as notificações através do sininho Até o próximo vídeo Valeu Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho